Bom dia, pra quem está ouvindo aqui Tá fazendo frio, queria Ter um minutinho da sua atenção Seu jeito de olhar o mundo inteiro É de admirar o riso Todo o bobo seu se tornou inspiração Enquanto canto agora Você se esconde nesse cobertor Como aquelas noites Que você fingia no sentido Verde, esses olhos verdes Verde, esses olhos verdes Que esse sorriso seja meu norte Quero um abrigo nesse chavote Verde, esses olhos verdes Verde, esses olhos verdes Que esse sorriso seja meu norte Quero um abrigo nesse chavote O que te espera? Do lado de casa, um só saudade De quem faz um alarde Só pra te ver por um segundo Pra tudo nesse mundo Fazer sentido como um quebra-cabeça De mil e uma, tantas peças Que tentei resolver por tanto tempo Tanto tempo Verde, esses olhos verdes Verde, esses olhos verdes Que esse sorriso seja meu norte Quero um abrigo nesse chavote Verde, esses olhos verdes Verde, esses olhos verdes Que esse sorriso seja meu norte Quero um abrigo nesse chavote É tempo Você não está sozinha Você não está sozinha Posso te ouvir dizer Posso ouvir bater E pulsar O coração Esses olhos verdes Que esse sorriso seja meu norte Quero um abrigo nesse seu ponte